Menina, você que tem Que comigo se enfadou Será porque o seu neguinho Aos seus pés não se curvou? Será porque o seu neguinho Aos seus pés não se curvou? Foi na travessa do palha Que o meu amante, um canalha Fez sangrar meu coração Trazendo-lá do tramante Vim a xingar-te do lante Manhã de provocação Trazendo-lá do tramante Vim a xingar-te do lante Manhã de provocação Se não sabes aonde vais Se não sabes aonde vais Manhã de provocação Vim a provocação Vim a provocação Vim a provocação Vim a provocação